Olá, bem-vindo ao canal do Zema. Aqui está o nosso primeiro vídeo, um vídeo que vai falar de regra de sinais. Essas regras são importantíssimas porque as pessoas fazem muita confusão na hora de resolver os exercícios com regra de sinais. Principalmente na forma com que enxergam, confundem menos com menos, esse tipo de leitura menos com menos dá mais, isso gera uma tremenda confusão. Então devido à observação de que realmente essa leitura é fundamental, eu criei esse vídeo fazendo um paralelo, uma comparação entre duas torcidas, a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians. Eles têm hinos diferentes, elas têm hinos que não se misturam, têm filosofias que não se misturam, vários comportamentos que não dá para você misturar. Então a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians devem ser consideradas extremamente diferentes. Então, eu fazendo um paralelo com a regra de sinais, eu vou dizer para vocês a regra de sinal deve ser separada da seguinte forma. A regra da multiplicação e da divisão é uma, a regra da adição e subtração é outra. Se isso estiver bem separado e tiver uma leitura correta e coerente, você não fará mais confusão. Então vamos lá. Aqui falando da regra de sinais da adição e subtração, primeiro vamos falar dessa regra, depois eu farei um outro vídeo para falar da regra de multiplicação e divisão. Então o que nós temos? Quando o número for positivo, eu digo, eu penso que é um crédito, então a leitura é tenho, quando o número for negativo, eu penso que é um débito e a leitura é devo. Exemplos, mais 2, mais 5. Então eu leio, tenho 2, tenho 5. Resultado, tenho 7. 7 positivo, 7 de crédito. Aqui, tenho 2, devo 5. Resultado, devo 3. Então se eu tenho 2 e eu devo 5, eu não consigo pagar a minha dívida. Portanto eu fico devendo 3. Temos aqui outros exemplos. Devo 2, devo 2. Tenho 5. Portanto eu fico com um crédito de 3. Eu tenho 3. Devo 2. Devo 5. Então eu devo 7. Conclusão. Podemos ler corretamente e não temos problema nenhum, porque essa leitura está extremamente simples e fácil de resolver sem gerar nenhuma confusão. Aqui eu deixei alguns exercícios de prática, então é interessante que você tente resolver esses exercícios e eu vou dar a resposta daqui a alguns segundos. Dá uma pausinha no seu vídeo e você terá as respostas com as respectivas leituras. Muito bem. Aqui eu percebo o seguinte. Como que eu leio isso daqui? Devo 7, devo 3. Portanto, o resultado, devo... Perdão. Devo 10. Aqui, devo 7, tenho 3. Devo 4. Porque se eu devo 7, tenho 3, eu não consigo pagar toda a minha dívida. Se eu só tenho 3. Portanto, eu pago 3 e ainda continuo devendo 4. Tenho 7, devo 3. Aqui eu consigo pagar minha dívida e me sobra 4 de crédito. E finalmente, tenho 7, tenho 3, tenho 10. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido útil para vocês. Aceito sugestões de novos vídeos. Farei vários vídeos com dificuldades simples que a gente percebe no dia a dia de sala de aula. É isso aí, galera. Um abraço, muita paz, felicidades para todos. Tchau.